Agora é pra vencer. Agora é 65. Manu! Essa eleição é sobre emprego, saúde e educação. Mas também é sobre coragem e esperança. É sobre não aceitar as injustiças que nós vemos todos os dias. É sobre acreditar que podemos mudar a nossa cidade. Trocar as brigas pelo diálogo. O descaso pelo respeito. O ódio pelo amor. No mundo inteiro, cada vez mais pessoas pensam assim. Acreditar é importante. Ter fé é importante. Mas pra Porto Alegre mudar, tu tens que participar. É o teu voto que faz a mudança acontecer. O futuro tá no teu voto. Então vota com alegria, com orgulho e com amor. Vem com a gente. Agora é 65. Agora chegou a nossa vez. A vez das mulheres, da juventude, dos bairros de periferia, dos trabalhadores, das trabalhadoras. Chegou a vez de colocar o olhar das mulheres, da nossa cidade, no nosso governo. Eu quero ser a primeira prefeita de Porto Alegre. Agora é Manuela! Vamos, Manu! Agora é Manuela! Agora é Manuela! Agora é Manuela! Agora é Manuela! 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 Agora é Manuela!